França eliminou o Brasil nos oitavos de final do Campeonato Mundial Feminino de Futebol. A capitã galesa Amandine Henry marcou o golo da vitória na segunda parte do período de prolongamento, definindo o resultado em 2-1. A equipa canarinha terminou o percurso no campeonato. A equipa francesa segue em frente e aguarda pelo resultado do embate entre Espanha e Estados Unidos da América esta segunda-feira, para saber quem vai enfrentar na próxima etapa. Quem se apurou também para os quartos de final foi a seleção inglesa, que derrotou a seleção dos Camarões por três bolas a zero. O jogo foi tenso. As camaronesas pararam duas vezes a partida em protesto contra as decisões do vídeo-árbitro. Os golos da vitória inglesa foram marcados por Stephanie Outen, Ellen White e Alex Greenwood. Esta segunda-feira, a seleção de Espanha defronta a seleção dos Estados Unidos da América, a atual campeã mundial e recordista em títulos mundiais, já a Suécia vai medir forças com o Canadá.